Quanto que se paga por ilustração em cada mercado? Eu vou falar aqui, comissions, editorial, didático, literatura infantil, estúdios e produtoras e publicidade, tá? Lembrando que são valores médios praticados no mercado, existem em cada um desses aqui gente que paga menos e empresas que pagam mais também, tá? Então vamos lá, comissions e encomendas, galera. Faixas de cobrança. Comissions assim, você vai fazer uma encomenda para a pessoa física. Existem as faixas aqui de 20, 50, 100, 200 reais. Existe a galera que sobe um pouco, vai de 200 a 500 reais. Existe a galera que cobra de 500 reais a 1.000 reais por desenho. Existe a galera que cobra acima de 1.000 reais para comissions e encomendas, tá? Editorial eu falo de revistas e jornais, tá? Não estou incluindo literatura aqui no meio. Vamos lá, alguns valores. Uma capa de uma revista no jornal vai te pagar de 1.200 a 2.000 reais. Pelo que eu tenho visto, principalmente nesse último ano, está sendo mais raro a capa de revista que vai te pagar 2.000 reais. Então encolhendo isso aí. Uma página dupla em torno de 1.200 reais, mais ou menos, está sendo praticado. Uma página simples, 800 reais, né? 1.200 para dupla, simples, 800 reais. Um quarto de página. Esse aqui, um quarto de página é meia página, eles vão pagar mais ou menos a mesma coisa, tá? Em torno de 400 a 600 reais, mais ou menos. Agora, um mercado de didático, galera. Spot art, as editoras pagam de 150 a 200 reais, mais ou menos. Um quarto de página, um pouquinho maior, vai te pagar de 200 a 400 reais. Uma meia página, de 300 a 600 reais. Uma página simples, de 400 a 800 reais. Uma página dupla, né? De 700 a 1.200 reais. As capas, né? Uma capa de uma coleção, vão te pagar de 800 a 1.500 reais. Algumas editoras vão pagar mais do que outras também. Então, assim, esses valores aqui são médios, só para vocês terem uma base aí, tá? Um livro infantil, para editoras de médio e grande porte, você vai receber de 5 a 20 mil reais. É uma diferença grande aí. Conta muito. Se for um autor famoso, vai ter mais verba, tanto para o autor quanto para a ilustração também. Autores independentes e pequenas editoras. Eu coloco pequenas editoras, porque elas trabalham na mesma faixa de preço, tá? De 2 a 3 mil reais por um livro todo ilustrado. É um valor mais baixo, sim. Mas, como eu falei, é bom para a construção de portfólio, né? Agora, galera, estúdios e produtoras. Esses valores podem variar, de acordo com a região do Brasil também, mas é mais ou menos nessa pegada aqui. Um júnior vai receber de 2 a 3 mil reais iniciais. Um intermediário vai receber de 3 a 5 mil, mais ou menos. E um sênior vai receber de 5 a 15 mil reais. Publicidade barra produto, tá? Que são mercados que pagam valores mais próximos aí, tá? Para um post de rede social, uma empresa pequena vai pagar de 400 a 800 reais, mais ou menos. Uma empresa de médio porte vai te pagar de 800 a 2 mil reais. E uma empresa de grande porte para a rede social vai te pagar de 2 mil a 10 mil reais. Agora, uma campanha publicitária, tá? Agora é para vender produto mesmo, ilustração que vai para outdoor, que vai para revista, que vai para banner de internet, né? Empresas pequenas vão te pagar de 2 a 3 mil reais por uma ilustração. Empresas de médio porte vão te pagar de 3 a 5 mil reais. E as empresas grandes, elas vão te pagar de 10 a 20 mil reais por ilustração, tá? E as empresas grandes, elas vão te pagar de 10 mil reais por uma ilustração.